Salut, ça va? E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um exercício de leitura aqui? Très bien! Então, você percebeu que cada parágrafo, eu coloquei um acorde diferente e som para poder comentar em português depois de ter lido em francês, beleza? Então, vamos com o primeiro capítulo. Então, presta bem atenção na forma da minha pronúncia. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. E tem também o nosso vídeo sobre a pronúncia que está no nosso canal. Pode voltar a assistir várias vezes, ok? Très bem. Então, é minha vida e a minha vida. Eu me chamo Prunel, eu tenho 12 anos e eu sou canadien. Há 5 anos, minha família e eu já moramos em casa no sul da França. Meu pai, Frank, é um mecanista. Ele adora as avanças antigas. Eu me chamo, meu nome é Prunel, eu tenho 12 anos, eu sou canadien. Há 5 anos, minha família e eu nos mudamos para o sul da França. Meu pai, Frank, é mecânico. Ele adora os carros antigos. Minha mãe se chama Emílie. Ela é infirmeira no hospital não longe da nossa casa. Nós nos mudamos para a França justamente porque ela sempre amou a cultura deste país. Vamos lá, terceiro parágrafo. A vida na França é muito difícil daquela do Canadá. É muito diferente daquela do Canadá. E aqui, ele faz todo o show cada dia. Nós vamos na magnífica plaga de Biarris e nos achamos de graça após ter nascido na mer. A vida na França é muito diferente comparada ao Canadá. Aqui, ele faz sempre quente. Cada domingo, nós vamos para a praia magnífica de Biarris e nós compramos sorvete depois de ter nadado no mar. Último parágrafo. Nós falamos francês quando estamos fora de casa, na escola ou no mercado. Portanto, nós continuamos de falar inglês em casa, pois meus pais não querem que eu perca a minha língua natal. Beleza? Très bien. Então, nós vamos fazer mais exercícios de leitura para você treinar a sua pronúncia. Não esquece de compartilhar este vídeo e também deixar seu comentário e seu curtir aqui. Ok? Merci beaucoup. Tchau. Tchau.